Muito boa tarde a quem está chegando aqui na Escola de Botânica através do Instagram Essa live vai ser disponibilizada também no YouTube escoladobotanica.com.br Então se você está vendo por lá Bom, muita gente chegando por aqui Comecei a fazer a transmissão através do meu Instagram Que aí quem não estava lá já pode até me acompanhar No Anderson Underline Bill As confusões da tecnologia Bem-vindas e bem-vindos Boa tarde para quem está por aqui Estava nos aguardando Nós temos dado uma pausa Nossas lives agora estão acontecendo a cada 15 dias Nossas atividades presenciais Ainda estão suspensas por conta da pandemia É fundamental que a gente mantenha a segurança de todo mundo Então nossas atividades permanecerão por enquanto online ainda Para quem não conhece a Escola de Botânica Muita gente chegou há pouco tempo nas nossas redes sociais Deixo o convite para ver as nossas lives que já aconteceram por aqui Com pesquisadores, especialistas de diversas áreas da botânica Do paisagismo, da jardinagem Muita gente Já tivemos a oportunidade ali de conversar E hoje temos uma convidada super especial Para falar de um assunto que eu adoro Ela também é uma grande amiga ali E estou temático, como vocês perceberam Lembrando, então só passando o recadinho inicial Para quem está chegando agora Pessoal de todo o Brasil Caruaru, Belém, de São Paulo Sejam bem-vindas e bem-vindos Fiquem à vontade aí na nossa Famosa sala Eu adoro esses encontros E por enquanto Enquanto a gente não pode reabrir ainda Para o presencial A gente vai seguir por aqui Olha lá no site Escoladibotanica.com.br Que vocês vão encontrar um monte de informações A gente tem trabalhado De maneira home office nesse período Mas em breve Assim que a situação ficar permissiva lá E que a gente conseguir realmente promover Esses encontros Nós vamos nos encontrar presencialmente novamente Bom, a convidada já chegou Ela se chama Vocês vão ver o nome da Moro de Fazenda Mas não é o nome dessa moça Porque o nome dessa moça É Sabrina Oi De foninho, né? É, para melhorar Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, senhorita É, porque às vezes sem o fone fica, né? Uma loucura Fica uma loucura Essa vida de live É uma loucura Bem-vinda, Sabrina Pessoal, essa aqui é a Sabrina Gerra Uma das fundadoras do Sabor de Fazenda E como sempre eu não vou Fazer esse papel aqui De te apresentar Sabrina Fala um pouquinho de você Deixa as pessoas te conhecerem também Bom Eu sou geógrafa de formação Uma apaixonada pelas ervas, temperos E quando eu entrei na faculdade de geografia E a minha irmã Silvia Que está nos assistindo Ela é nutricionista Ela me convidou Para ajudar numa feira O Sabor de Fazenda Ela tinha acabado de criar O Sabor de Fazenda Que é um viveiro de ervas Temperos Cursos Enfim, é um viveiro escola Em São Paulo Na Vila Maria Onde as pessoas têm Não agora, né Na Pande Porque como você falou Pande Tem que suavizar, né Tem que suavizar Tem que suavizar Porque é muito triste É muito duro Então, enfim Mas Lá no Sabor de Fazenda É um espaço Onde as pessoas Têm o contato Pessoas que nunca viram Por exemplo Um pé de milho Conseguem ver um pé de milho Uma lavanda Um tomate Enfim Então, lá é esse lugar Esse viveiro escola Em que as pessoas Entram em contato Com os alimentos Do dia a dia Não só as ervas e temperos Mas coisas do dia a dia Tipo, minhocas também Não é um alimento Do dia a dia Mas tem a minhoca Para ver Mas tem a minhoca Então, a Silvia me convidou Para ajudá-la Nessa feira Era Eu não sei se você lembra disso A festa do verde E a festa da primavera Na Marquise de Ibirapuera Era fantástico Sim Eu estava lá Aí Uma senhora chegou E falou para mim Oi, você tem losna? Eu falei Losna? Tenho, né? Uma planta que nunca vendia Losna Mas Ficava lá Ficava lá E eu sabia da losna Eu falava Nossa, que planta Losna E tal Aí, no que eu mostro Para essa senhora Ela cai Numa crise De choro Assim Mas o que aconteceu? Está tudo bem É só uma losna É só uma losna Aí ela me contou Sobre Como a avó dela Cuidava A avó dela Que a criou Cuidava dela Com essa planta E na época Ela odiava Ela Ficava com raiva Da avó Chutava Mas ela percebeu Ao longo da vida dela Quanto amor tinha No cultivo daquela losna E o quanto No cultivo daquele quintal Daquela losna E o quanto Aquela planta Também tinha desaparecido As pessoas não falavam Mais de losna E aí Aquilo me tocou De um jeito Que eu percebi O que era Uma memória afetiva De uma planta E aí Durante A minha vida inteira A Sabor de Fazenda Tem 27 anos De existência Olha Você tem 27 Não A minha vida inteira Não Eu tenho 44 Mas Enfim Eu fui Observando Essas histórias Que as plantas Principalmente As ervas E temperos As plantas nossas Do dia a dia Essas histórias Que elas trazem Tanto amor Tanto sabor Tanta raiva Enfim Não é isso Prazeres e desprazeres As vezes Principalmente Em relação Ao paladar A gente lembra Daquilo que a gente gosta Muito Daquilo que nós detestamos Eu ouvi coentro? Não Eu ouvi coentro É Sempre tá Ele sempre tá Nessa lista É Aí a turma Do coentro já E eu amo Eu odeio Mas é isso Giló Também Ah Tem muitas plantas E eu acho Tão Muito lindas Essas histórias Que as pessoas trazem E são histórias De família Mesmo Não só É de cura Ah Inclusive eu vou fazer Um chá na live Não Calma aí Calma Volta Volta aqui Ai não Eu perco Vai Joga Joga Vai Deixa eu contar Deixa eu contar pro pessoal Mas aí Desde sempre Você tá trabalhando Então com a Silvia No Sabor de Fazenda Eu e Silvia Uma dupla inseparável Nós Temos o Sabor de Fazenda Agora a gente Tá trabalhando Com as portas fechadas Mas todo mundo Viu Meu povo lindo Todo mundo que quiser Ervas Temperos Em casa Receber Lindas mudinhas Olha que espetáculo Essa capuchinha aqui Olha que espetáculo Tem um monte aqui É então Não Minha lavanda daqui Que é um sucesso Ela veio de lá também Sim Você fez um borboleta Tudo Vem de lá Então Quem quiser A gente tá Fazendo retiradas No portão Então vocês fazem Os pedidos Por WhatsApp Entra no nosso site Manda um WhatsApp E aí Retira no portão Ou manda um Uber E tal E aí Vocês têm a oportunidade De encher o quintal Com ervas De ervas Temperos E muita planta Ou ter só um vazinho Também Que enfim Não precisa ser um monte Não Só um vazinho Já faz A festa O carinho Com as plantas O que aconteceu Pessoal Foi o seguinte A Sabrina Me contou Há um tempo atrás Que tinha visto Algo De um autor Que eu gosto bastante Que é o Manuel de Barros Um poeta Um poeta Na verdade E foi quando surgiu A nossa ideia De nos unirmos Para falar sobre Os quintais Você conta Essa história Sabrina Essa história Só uma coisa Os comentários Estão rolando aqui Será que eu desativo Sim Vou desativar Já desativa Já desativa Um beijo Licença Pessoal A gente volta Fica aí A gente já volta Aqui com os comentários Só para não ficar Em cima dela Ai boa Porque daí dá para eu mostrar Tudo As coisinhas Vou mostrar tudo Bom Tem um disco Tem um disco Que eu amo Da Jussara Marçal E do Kiko Dinucci Que fala Essa história Começou Assim Então É mais ou menos Assim A gente queria Fazer uma live Né Sim É bom Qual o assunto Qual o assunto Aí um dia Eu estou na internet Eu vejo Uma matéria Da revista Gama Que aliás É uma revista Maravilhosa Maravilhosa E aí A matéria Começa Meu quintal É maior Que o mundo Anderson A nossa live A nossa live Está pronta E aí você Enfim A gente conversou Muito Sobre o Manuel de Barros Você me contou Do seu amor Rendeu Eu contei Uma grande amiga minha A Gramatar Eu até te mandei Uma ilustração dela Mandou Eu conheci Manuel de Barros Através das ilustrações Da Gra Olha como é Ai olha que lindo Gente Sigam a Gramatar Ilustração E ela enfim Ilustrou várias frases Vários versos Dos poemas Que legal E ali embaixo Não dá pra ver direito Acho que o pessoal Não consegue ver Mas é uma frase O Manuel de Barros E tem o Enfim A referência dele ali Que ela colocou Sim Enfim Então é uma paixão E aí Anderson Essa coisa da pandemia Agora falando muito sério Trouxe a gente pra casa De novo Foi E aí Eu já sabia Que meu quintal Era maior que o mundo Mas Tanta Isso eu também sabia Mas tanta gente Descobriu isso Que meu quintal É maior que o mundo A gente Às vezes Uma espécie de planta Mesmo isso Nos apartamentos Eu sigo Seus posts Cada coisa linda Essa coisa A coisa da flor de maio Que você colocou É assim É uma forma De se Pois é E é uma forma Da gente se encantar Independente de ter Ou não ter quintal Então Quem não tem quintal Continua aí Que não é um tema Tão específico Só pra mostrar Pro pessoal Sabrina Bem rapidinho Esse daqui É uma das obras Do Manuel de Barros Acho que aqui Aparece ao contrário Mas dá pra ver Fica modernista Fica bem Fica ao contrário Subliminar Meu quintal É maior do que o mundo Na verdade Esse daqui É uma coletânea De poesias Desse importante Poeta brasileiro Manuel de Barros Que nasceu em Cuiabá E viveu a vida No Mato Grosso do Sul Praticamente E que ele tem Uma relevância Muito Significativa Pra história Da literatura E da poesia No Brasil Porque ele é contemporâneo Ele morreu há pouco tempo Foi em 2014 E que muitas Das gerações vivas Ainda foram influenciadas Pela poesia dele E o Manuel de Barros O tempo todo Seja nos relatos Nos livros Ele tem uns livros Ótimos Assim Tanto de poesias Quanto de outros Relatos dele E onde ele coloca O quanto que na infância Foi importante Pra ele Ter o contato Com a natureza Dentro do espaço Que quando a gente Vai atrás da história dele A gente descobre Que a natureza dele Na infância Era o quintal Então a vida dele E as poesias Ele é um dos maiores nomes Se não o maior Poeta contemporâneo Que a gente tem E você vê que tanta coisa Foi escrita Ele teve 70 anos 70 anos escrevendo poesias E deixando essa história Pro Brasil E quase sempre Com as memórias E com as referências E com a influência Desse tão valioso quintal Que ele teve na vida Então Vejo você aí Na sua casa Que eu já estive Aí algumas vezes Com seu quintal Maravilhoso Mas aí conta pra gente Qual que é a sua relação Com o quintal O seu Hoje É Bom É assim Eu sempre tive quintal Eu sempre morei em casa Na minha infância E tal E quando eu era pequena O quintal Era um refúgio Ao mesmo tempo Também era um lugar Assustador Ao mesmo tempo Era sempre Um mistério O quintal Porque as coisas Acontecem no quintal Lá que a noite A folha estala A pedra cai Enfim É o quintal É escuro É vivo É vivo É vivíssimo E aí Quando eu fui morar sozinha Saí de casa Fui pra um apartamento Com varanda E a varanda Era o meu quintal E era Aí eu tinha babosa Coentro E eu amava E uma maravilha Aí casei Fui pra um apartamento Sem quintal E sem sol E aí Eu falei É drástica Mas acontece 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 Como está assistindo a gente E como acontece Cada vez mais Sim E aí Eu me apeguei Aos brotos E germinados Porque Vocês não precisam De sol A composteiras Aos composteiras Enfim Coisas Que Acontecem geralmente No quintal Mas que dava pra ter No meu apartamento E então Eu cultivei O meu quintal É possível A gente cultivar O quintal Dentro da gente E aí Eu tive a oportunidade De vir pra uma casa E aí Vim pra essa casa Eu falei Nossa É uma casa Que tem Um terreno grande A casa em si Não é tão grande Mas o terreno é grande E E aí Eu falei pro Zé Pro meu marido Eu falei Zé A gente tem tantos amigos Paisagistas Nossa Vamos fazer Nossa Projetos mirabolantes Projetos mirabolantes A frente vai ser Com tal O lado Vai ser com tal O fundo De jeito nenhum Vamos nós Deixa o quintal acontecer É roots Vamos deixar o quintal acontecer Tá certíssimo E aí E foi assim Que o quintal aconteceu E foi lindo demais Eu te mandei umas fotos Né Enfim Você já vivenciou Meu quintal Eu tenho uma bananeira Que eu amo De paixão Deixa eu chegar nela aqui Famosa bananeira Porque ela é famosa Quando ela chegou Ela era isso aqui Ela é famosa Atrás, né Essa coisinha É mandioca aqui na frente? É É mandioca na frente Bananeira ali atrás É assim Na verdade Essa bananeira É outra? Ela era um risoma Não, é essa É ela Ela era um risoma Era um pedaço Era uma bola Assim Desse tamanhinho Eu trouxe da fazenda da toca Eu fui fazer um curso De agrofloresta Eu trouxe o namastê Me deu um risoma E aí eu plantei Demorou quatro meses Para nascer esse broto E olha Aquele ali Aí cresceu Aí já estava maior Cresceu Aí já estava maior E foi crescendo E o jardim foi crescendo E olha o que aconteceu Nossa Enorme E ela te deu bananas Ela me dá muitas bananas Ela me dá muitas bananas Para mim Para os vizinhos Para os amigos Nos nossos encontros Da botânica Agora imagina Se você tivesse colocado Ardósia em tudo Aquele famoso Piso frio em tudo Com aquele projeto Claro Cada um faz o que bem entende Mas você Especificamente Uma pessoa Que cultiva Tanta coisa Não teria essa oportunidade De ver essa experiência Isso daí pesa para caramba Nossa Não Então Essa experiência De cultivar Você vê que Tem um tempo A gente acha assim Ah E foi assim Foi assim Não Então é tão especial A gente Sentir Deixar o tempo Passar E o tempo Ele dá conta De muita coisa O tempo Ele Ele nos ajuda A cultivar Muita coisa Então A gente também Aprende a cultivar A paciência Quando a gente Cultiva o nosso quintal A gente trabalha Muito a ansiedade Mesmo As frustrações Porque é isso Às vezes nasce Às vezes não nasce Às vezes morre Às vezes não nasce Então é É muito especial E E esse Quintal Olha Acontecem essas coisas Maravilhosas No quintal É No meio Dessa bagunça De flor Tem uma carqueja E aí Essa é uma punk Essa florzinha amarela É a crepe sapônica Que é uma punk E O que é muito legal São as flores E as abelhas Os polinizadores Que vêm Gente É uma loucura É uma festa Que eu Só teria oportunidade De conhecer Só tive a oportunidade De conhecer A diversidade Quando Eu deixei Essa planta Que é espontânea Nascer E crescer E crescer Não limpei Não fiquei limpando O mato Então São essas surpresas Boas Que acontecem Eu tava cultivando A carqueja Mas a crepes Veio Veio e tomou conta De tudo Sabe uma coisa Interessante Dessas memórias Que eu acho Super legal Não sei se acontecia Na sua casa Na infância Na infância Você morava em casa Também Morava Eu também Morava em casa E tinha o quintal Só que veio a ideia Até acho que é importante Falar um pouco sobre isso Quanto que os quintais Perderam espaço Dos carros Ao longo das últimas Quatro décadas Especificamente Desde o processo De colonização Do Brasil A gente tinha os quintais Que fazia parte De um modelo De arquitetura Que os portugueses E europeus Trouxeram pra cá Que era isso Tem um terreno Uma área Com a casa E em volta da casa Tem um quintal E na década de 70 A gente começa A ter a influência Da urbanização E do processo De verticalização Dos centros urbanos Então uma boa parte Das pessoas Já começou a morar Nos apartamentos E quem continuou Morando em casa Teve a ideia É maravilhosa Porque foi o estímulo Que todos tivemos De acessar um carro Só que você vai pagar Anos o carro O carro custa super caro O que você vai fazer? Deixar lá no sol? Não, a gente tirou A goiabeira Tirou a arvorezinha Que estava no quintal Cortou Cobriu aquele acesso Que a gente tinha Sem se dar conta Que a inserção Daquele carro Na nossa vida Claro que é uma visão minha Foi um corte Do laço Com a natureza Que a gente teve Falando da maior parte Da população Porque hoje não é Todo mundo que tem quintal A gente tem muita gente Que mora em lugares Onde não tem acesso a isso E qual que é o ponto Chave dessa questão? A questão não é o quintal Que você pode fazer Como você mesma disse O quintal está dentro da gente Você coloca um quintal Em qualquer lugar No maior ou no menor espaço Mas tem um ponto chave Que é o fato De a gente perder acesso E perder a percepção De que tem uma série De eventos da natureza Que são fundamentais Para o nosso dia a dia Como ver o sol Ver a lua Saber que chove E aí eu vou te compartilhar Uma coisa que na infância Esses dias eu estava Numa conferência Assim com a família E a gente estava se divertindo Lembrando de umas coisas Do nosso quintal Que para mim Uma das cenas mais emocionantes Na infância Era mesmo assim Sem dúvida Quando a minha mãe gritava assim Tá chovendo Que a gente tinha que sair correndo A família inteira Para pegar as roupas do varal E era uma coisa Ai que lindo Às vezes estava brigado Com o irmão Mas a gente saia Disparados ali Pegar aquelas roupas Todo mundo Para pegar as roupas Ai que lindo Que cena Eu imagino você mesmo Não tem mais aqui Mas a gente não vejo mais isso Pois é E a gente não sente Por exemplo A brisa Porque a garagem Ela tampou A janela Então ela tampou A incidência de sol E a brisa Essa brisa Que vem da rua Enfim E os prédios também Então realmente A gente Sei lá Acabamos com os nossos quintal Isso é muito triste Em nome do carro Em nome Sei lá Da segurança Do progresso Dessa ideia De uma coisa Que eu particularmente Acho que foi uma tara Pela asepsia A ideia de morar Em um lugar Onde não tem Sobre isso E a turma Que acha que Que planta É sujeira Né? Muita gente Ou brigas e brigas De vizinhos Porque está sujando O meu quintal Sua árvore Está sujando O meu quintal Plantas versus zumbis Você já viu esse jogo? É um jogo A Sandra Minha irmã Eu acho que ela está assistindo a gente Ela que fala As brigas Plantas versus zumbis Dá muito quebra-pau Por conta da trepadeira Da pitangueira E a amoreira Que vai para o vizinho Nossa, suja tudo Suja 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 Então é assim, né? A gente entende, né, Sabrina Também não dá A gente, claro Que dentro de uma condição urbana As pessoas constroem Os seus espaços Para viver E tem os seus hábitos Tem as suas exigências E manias Compreensível Que uma pessoa Se incomode, sei lá Talvez porque A amoreira Caiu lá Mas também É uma relação Que você precisa ter Com a árvore E do seu vizinho Que na verdade A árvore não é nem do vizinho A árvore é a árvore Ela não tem dono Exatamente Então tem essa ideia Que a gente tem também De posse De alguns seres vivos Como o caso das árvores A árvore é maior que a gente Como é que eu sou dono De uma árvore? Eu morro e ela fica Quem que é dono de quem Nessa história? Nossa É Mas você vê quanta coisa Que rola ali Por conta do quintal E eu sinto que Muita gente Muita gente mesmo Sente muita falta Do quintal Agora o quintal Aquilo que eu falei Ele pode ser um pouco Assustador mesmo Por isso que Essa coisa Essa natureza Que a gente Não consegue reconhecer Mais Ela mexe demais Com a gente Essa árvore gigante O vento mesmo Né Anderson Como o vento bate Na árvore Eu tenho três figueiras Aqui na frente Que pode ser muito Assustador mesmo Mas é tão legal Eu com os meus filhos A gente Todas as vezes Quando eles eram Um pouco menorzinhos Que eles estavam Com muito medo O que que eu fazia? Eu botava um nas costas Outro no colo Eu falava Vamos dar a volta na casa E aí a gente A noite, né? A noite Com tudo Foi uma época Que a gente estava Sem vizinhos Então realmente era escuro E aí E aí a gente A gente tem uma É um mantra Um mantra Da deusa Tara Que é um mantra Que a deusa Tara Nos dê coragem Para enfrentar Todos os medos E aí a gente Ia cantando E aí aquele mantra Ia crescendo A gente entrava Em casa Assim Uh! Perigo Energizados, né? Energizados Então é assim, né? E a gente Fica cultivando Essa coragem Que vem Do quintal também Ele traz medo Mas ele também Nos traz coragem Com certeza Tem uma coisa importante Do processo Dessa falta De acesso Que algumas pessoas Tem Não necessariamente Ao quintal Entendam que o quintal É uma palavra Para representar No nosso caso Esse contato Mínimo Com a natureza Dentro de casa Não é necessariamente Essa área externa Mas quando era Para muita gente Ainda área externa E ainda é Para boa parte Dos brasileiros A gente tinha Um ponto importante Ali Que você falou Do acesso ao vento Hoje Eu dentro das aulas Eu pergunto muito Para as pessoas Você sabe em relação A sua casa Bom, o lugar que você mora Você está lá todo dia Você vive lá Agora mais que nunca Você sabe De que lado Nasce o sol E eu posso dizer Para você Afirmar com muita Segurança Desses últimos cinco anos Fazendo essa pergunta Para milhares de pessoas Que a maioria das pessoas Não tem a menor ideia De onde nasce o sol Elas sabem que é no leste Cara Mas onde é o leste Isso sim é um problema A questão não é A gente não ter Esse elemento Mas é nem saber Da existência dele Porque quando você começa A não perceber A presença De elementos fundamentais Aí realmente A gente passa A banalizar essas coisas Que é o que tem acontecido Nas últimas décadas Preocupante Sim Não, e triste Aí a gente vê Em que situação A gente está Muita gente deprimida Muita gente com síndrome Do pânico Crises de ansiedade É assim Eu realmente Eu acho que o quintal Ele é medicinal Mesmo Lógico Aqui na Sabor A gente tem Nossa Tanta gente Que tem nos agradecido Que começou Uma horta As pessoas que começaram Uma horta agora Na pandemia E que Perceberam mesmo Como é bom colher As ervas Cadê seu chá Você ia fazer Ai, vou fazer Minha água vai esfriar Então olha Eu fiz uma Estou fazendo Essa lindíssima É a cidreira de árvore Lípia alba É uma cidreira brasileira Então eu adoro ela Eu acho que é uma planta Que além de trabalhar A digestão E a calma Ela é brasileira Então E ela é muito resistente Então vou pôr Um galinho dela Vou colocar um galinho De alfavaca Ou manjericão cravo Que também trabalha A boa digestão E a saúde É tudo que a gente precisa Ai, e vou colocar Um pouquinho de pétalas De rosa Em homenagem A minha amiga Débora Na fazenda Cadê a Débora Será que ela está assistindo a gente As rosas, né Cultivar o amor também Perfume A beleza Ai, olha É tipo um coração É demais, né É tipo um coração Eu vejo amor Não, o aroma Ai, será que eu vejo amor em tudo? Espero que sim Bom, quem tem contato Com a natureza Geralmente sim Na verdade A gente se encanta com tudo, né Num poema Que você até estava me mostrando Do Manuel de Barros Ele fala isso Eu prefiro os insetos Aos aviões Ai, aliás Eu posso ler? Pode ter É um poema É sobre isso Mostra pra gente Levanta essa O que é isso? Ai, meu Deus Isso é um mistério Olha, então o que eu fiz? Eu estou fazendo uma infusão Coloquei minhas ervas Geralmente Folhas moles E perfumadas A gente não ferve A gente faz uma infusão Coloquei as ervas Verti água fervente E agora eu vou apafar Porque esse vapor Cheio de óleos essenciais Ele bate aqui Na tampinha Que está gelada Condensa E volta E agora eu vou deixar Ele infusionando Por mais ou menos Uns 10 minutos Enquanto eu leio O nosso querido Apanhador de desperdícios Que é o poema Pois é, o que deu origem A tudo isso, né? O que deu origem A tudo isso Posso ler? Turma, vocês estão preparados? É curtinho, pessoal Aguenta aí O Apanhador de desperdícios É linda, né? Manuel de Barros Uso a palavra Para compor meus silêncios Não gosto das palavras Fatigadas de informar Dou mais respeito Às que vivem de barriga no chão Tipo água, pedra, sapo Entendo bem Os sotaques das águas Dou respeito Às coisas desimportantes E aos seres desimportantes Prezo insetos Mais que aviões Prezo A velocidade das tartarugas Mais do que a dos mísseis Tenho em mim Um atraso de nascença Eu fui aparelhado Para gostar de passarinhos Ai, gente, eu mesmo Tenho abundância De ser feliz por isso Meu quintal É maior que o mundo Sou apanhador De desperdícios Amo os restos Como as boas moscas Queria que minha voz Tivesse um formato de canto Porque eu não sou Da informática Eu sou da invencionática Só uso a palavra Para compor Meus silêncios Não é demais? Esse cara é demais Pra quem não conhece O Manuel de Barros Vai atrás dele Por favor Ai, gente Cadê os coraçõezinhos? Cadê os coraçõezinhos? Olha É pra ele Eu adoro essa frase aqui Bom Todas, né? Essa coisa aqui Que eu queria ter a voz Do canto dos pássaros Você sabe que eu treino Por anos Eu treino O cocoricar do galo Eu vou Vou apresentar Para vocês Ai, que os me dizem Se tá Se tá Todos os dias Às 5 da manhã Eu acordo É mesmo isso? Claro Eu acordo Meus visões Assim, olha Caiu 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 Não, tô brincando Claro que não Se não Mas bom Eu ia falar Ah, então não é por conta da Moreira Esse debate com o vizinho Não, mas O Zé, meu marido Assim, eu acordo cedo, né? Eu costumo acordar às 7 E eu já acordo a milho Ai, ai, que chorei Ai, é emoção É isso Eu sou de milhona, querida É choro Por emoção Tudo ao mesmo tempo Bom Eu sei que eu acordo Às 7 da manhã E eu já acordo Querendo cocoricar Sim Mas sabe uma coisa curiosa Que eu vejo De quem tem oportunidade Ou teve em algum momento Da vida De conviver com Os quintais E com essa área Na verdade De Observação, né? Porque o quintal Ele é um laboratório Ele é um lugar E que você falou Um pouco Antes De uma coisa Que nesse momento atual É fundamental Que nós exercitemos E isso é humanidade Não é Eu ou você Ou quem tá vendo isso aqui É todo mundo Que é a ansiedade A ansiedade Ela tem uma característica Que é de projetar a gente Pro futuro, né? Você sai daqui Você não vive aqui Você não vive aqui Você tá vivendo lá No futuro Que nem existe Isso é uma das formas Da gente ver a ansiedade E quem convive com Quintal Com natureza Com espaço dentro de casa Seja no seu apartamento Na sua varanda Na sua lavanderia Onde você tem espaço Pra conviver com o mínimo De elementos naturais O maior remédio Contra a ansiedade Eu me lembro Sabrina De uma situação Muito comum Que eu sempre falo Sobre isso De visitar uma tia Que sempre ia com a minha mãe Meus pais Assim A gente ia caminhar Até a casa dela Mais de uma hora Porque não tinha como chegar Num lugar superior Não tinha como chegar De outro sistema De locomoção Então a gente andava até lá E muitas vezes No caminho Chovia Caiu um temporal Aconteceu alguma coisa ali Que você não tinha que fazer Surpreendente, né? Surpreendente Você para ali E espera Eu tenho muito forte Isso na minha memória De muitas vezes Estar no quintal de casa E lembrar dessas situações Porque essa experiência De ver a chuva Começar Ficar intensa E depois ela diminuir Para mim Ainda na infância Claro que naquela época Eu não tinha o mínimo Desse entendimento Mas depois você começa A entender as coisas, né? Foi um dos melhores termômetros Para a ansiedade Para mim Porque primeiro Que eu não tenho ansiedade A outra coisa É que assim Você começa a perceber Que a natureza te ensina Que as coisas tudo bem Ficam intensas Mas passam As coisas são cíclicas E ser criancinha E ver aquela chuva Lá passando Tinha que ficar paradinho Do lado de todo mundo Esperando acontecer Mas acabava Depois continuava E a vida seguia E estava tudo bem Isso é lindo, Anderson Porque primeiro Impermanência Eu acho que O que as plantas Realmente me ensinam Os sentidos Da impermanência Então é isso, né? E também Não vai chover O resto da vida Não vai ficar seco O resto da vida Vai e volta A chuva pode ser No começo Suave Depois ela fica intensa Depois ela passa E assim vai E é isso Por exemplo Agora Também Sobre a pandemia Você A gente Tenta controlar O incontrolável Não tem jeito Você não vai controlar A chuva Você não vai controlar Um vírus Então só aceita E se cuida Não fica embaixo Daquela única árvore alta Para não tomar o raio Exatamente Tipo Se você está vendo Que vai chover Leva o guarda-chuva Está rolando Uma tempestade lá fora Por que a gente Está dentro de casa? Tempestade está rolando Mas é isso aí Não que é isso aí Aceitando tudo Mas A natureza Ela mostra o tempo todo De que existe Eu sempre falo Imagina se o sol Fosse ansioso Melhor dizendo Se a terra fosse ansiosa E ela Quero ver o sol de novo Aí fica girando Imagina a gente Desde a terra Não consegue esperar 24 horas Para ter esse encontro Né? Calma Minas É Bom Mas é difícil Também Estamos em tempos Muito difíceis Então é isso É a respiração É o cultivo É esperar mesmo Uma semente germinar Brotar Não tem jeito Você tem que esperar Eu trouxe um Ah, eu acho que eu deixei Mas eu tinha um abacate Aqui, ó As pessoas ficam muito loucas Né? Que eu tenho o meu Instagram Que chama Uma Horta Brotou Sobre coisas que brotam Na cozinha Na sabor E tal Sigam lá Aí as pessoas ficam muito ansiosas Com essa coisa do abacate Quanto que o meu abacate vai brotar? Quando ele quiser Eu sei Esse aqui Por exemplo Eu acho que tem três meses Mas, ó Brotou Primeiro vem a raiz Depois vem o brotinho Ó, estão vindo as primeiras folhas E é tão Não é surpreendente ser adulto E viver essa experiência de novo? Porque quando é criança Você faz lá na escola Planta feijão no algodão Só que por que aquilo marca tanto A nossa vida, né, Sabrina? Porque é Comovente Pra criancinha Ah, aconteceu comigo Nesse semestre O Théo, meu filho Ele tem sete anos E eles estão estudando plantas E aí o professor Ai, chegou a hora Chegou a hora do feijão É agora E eu achei tão lindo Tudo bem Assim, santo de casa não faz milagre Essas coisas, né Eles não são loucos por plantas Mas, tudo bem Eu sou por eles Mas eu achei tão lindo Uma hora que Quando nasceu o feijão A experiência era O que faz um feijão germinar? Então era Uma turma sem água E outra turma com água Aí tinha algodão Terra Papel Sem nada E tal Uma hora Ele falou assim Mãe As plantas são seres vivos Eu falei Jura, filho? As plantas são seres vivos Como a gente Nós somos iguais Então aquilo foi tão Assim, ele ter percebido Pra mim foi tão Valeu já Valeu o ano Tudo bem A gente tá em casa E tudo mais Mas ele ter percebido Tudo bem Mas uma coisa É que na nossa memória Não fica registrado Esse momento A gente lembra do Não vai lembrar De todos os detalhes Mas é essa percepção Que uma criança tem Quando vive aquela experiência Agora Por que que como adulto Não podemos viver isso de novo? Fica aí o estímulo Pra todo mundo Plante Exatamente Siga uma horta É uma coisa interessante Do abacaxi Porque numa situação De consumo humano Isso é desprezado Isso é jogado fora Total Total E é um pedaço De um ser vivo Que tem um potencial Pra continuar a vida Ai para que eu já tô culpada Não Porque Gente Assim Eu sou apanhadora De desperdícios Eu fico cultivando Quero cantar com o passarinho Não Mas é por exemplo É isso Toda vez que eu vou jogar Uma semente de abacaxi De abacaxi Fora Eu fico Agora Não Calma Tá tudo bem É um ser vivo Não Mas tem uma coisa Importante de ressaltar Porque Muitas pessoas já manifestaram Isso Ai mas não fala isso Que eu não vou Vem comer o feijão mais Calma gente Não é assim também As plantas elas contam Com uma coisa E não é nem pensado Essa história É biológica a coisa Elas contam que Muita gente precisa Ser nutrida Inclusive Nós O solo Todo mundo Então elas sempre Pensa que Uma semente de maçã É capaz de fazer Uma macieira Gerar um descendente Melhor Dar continuidade Na história Mas ela vai produzir maçãs A vida inteira Porque ela sabe Que não é só Se reproduzir Tem mais gente Que precisa disso Então tá tudo bem A semente ir embora Comer a semente Põe na composteira Põe na composteira Olha Uma coisa sobre o quintal Também Sobre o observar E controlar A ansiedade Eu tava pegando Eu peguei Essa bonitinha É uma tilância Uma tilância Sim É A minha amiga A mesma amiga Ela me deu esse Tão lindo Daí eu olhando Falei Nossa Como é que Como é que ela sobrevive Né cara Sem terra Tal De repente eu olho aqui Eu não sei se vai dar Pra vocês verem Dá pra ver que tem Um monte de ovinhos Dá Ai Não é chocante São ovos De ouro Cara Não sei Se é Maria Fedida Se é o que que é É Kinder Ovo Cara É uma surprise Só que Fala Eu olhando Onde ela procurou Onde foi encontrar O lugarzinho Pra depositar os ovos É Eu quero ver chuvas De corações Pessoal Não É muito lindo E aí É isso Eu acho que essa coisa Da depressão Da ansiedade Tem muito a ver Com a gente ficar Muito ensimesmado Né Nós Com os nossos Problemas Quando a gente vai Pro quintal A gente sai um pouco Do nosso umbito É você vai pra fora Literalmente Pra fora Você sai de si Né Você vai pra um mundo externo Que é o mundo real também Existe esse mundo real Fora de você Sim E somos nós também É meio difícil Essa conversa Mas Aquilo né Eu já vi algumas lives Nós somos natureza Mas é difícil também A gente Realmente Ah eu sou natureza Eu acho que Pra mim Quando Eu só entendi Que eu era natureza Quando eu tive dificuldade Com a amamentação Quando eu virei uma vaca Eu falei Gente Jura que tem leite Na minha teta Aí eu falei É muito difícil Aí eu falei Eu sou da natureza Mesmo Pera que o pessoal Tá aqui de casa Tudo bem? O pessoal aqui em casa Tá falando alguma coisa Acho que é pra eu não falar Que eu sou uma vaca É uma comparação Na verdade Assim Cada pessoa Desperta E é muito curioso Imagino que Para as mães Nunca vou ter Essa oportunidade E é um estímulo Que eu faço O tempo todo Porque como professor Que já tive a oportunidade De trabalhar Com as crianças Não só sobre esses assuntos Mas outros também Ah coloca essas crianças Para brincar nesse quintal Coloca essas crianças Para germinar essas sementes Para saberem De onde vem o sol Onde é que está a lua Repito o tempo todo Para as mulheres Será que a lua Não faz mais sentido Que a gente veja Poxa A gente não vê nem a lua mais Não estou falando todo mundo Mas separar Para analisar Que as maternidades Explodem de nascimentos Nos dias de lua cheia Que o ciclo da lua É de 28 dias também Olha Será que tem alguma coisa a ver? Claro que tem E aí você não vê mais a lua Isso gera influências A gente precisa lembrar Que a lua Traz luz durante a noite E que conviver com a luz Durante a noite da lua O sol durante o dia A planta no quintal Ou dentro de casa O vento Olha a maior ausência de vento Que estamos vivendo Dentro desse lugar Que é estar confinados em casa Principalmente quem mora Nos apartamentos Há quanto tempo Você não sente uma brisa? Aí você sai De casa Você sente aquele ventinho Parece que Sei lá É um outro mundo Que você está vivendo Não, incrível Incrível É isso mesmo Vamos voltar Para o quintal Enfim, sentir Olhar É o que você falou É só olhar Olhar Contemplar Botar a cabeça para fora Um pouco Abrir a janela Né E enfim Aceitar Aceitar lá fora Um pouco Sentir a brisa O chá Sentir a brisa A sua infusão Passou cinco minutos já Agora que eu vi Ai, é bom que você Me organiza, né Pitya Meu professor, gente A gente faz grupo de estudos É tão gostoso Aí a gente oxigena a água É no mesmo Saúde, gente Saúde Que todos nós tenhamos oportunidade De colher As ervas do quintal E fazer as nossas infusões Para poder dormir bem Ter uma boa digestão Exatamente E para reforçar aqui uma coisa Estou olhando Eu sempre tenho anotações, pessoal Para não esquecer de passar recados É mal de professor Exercitem essa possibilidade Quem convive com criança Independente de como é o espaço Onde você mora Dê a essas crianças A oportunidade De serem curiosas E observadoras Criança por natureza é Então já tem essa curiosidade Inata Tem a fase dos porquês Aproveita Entra nessa Na fase dos porquês Na medida do possível Claro, né Imagino que para muita gente Que está tendo a oportunidade De ficar com os filhos Intensamente em casa Agora Também tem uma hora Que a fase dos porquês Às vezes os pais Não conseguem lidar muito bem Tudo é compreensível Mas é importante Não esquecer Que essa relação Com esses elementos naturais Que uma casa pode proporcionar Independente de como ela é configurada São fundamentais Para a saúde De todos nós Não, e deixar as crianças Eu lembro nas aulas também Que você sempre fala Que quando você era criança Você era um assassino De flores Você com sua paquinha Então é isso Eu ia com a mão Eu tirava tudo É, deixar Porque muitas vezes Não mexe Não pega Não vai lá no sabor Eu vejo muitas Mães que pegam As crianças no colo E não deixam elas Irem para o chão Porque suja Gente É assim Deixa sujar Depois lava Tira a florzinha Da capuchinha Tem outro botão Às vezes Quando a gente tira Estimula A planta Dá para ver Tem outro botão Tem outro botão Que vai abrir Então Se você tem Se você sabe Que é uma planta comestível Deixa Deixa a criança comer Sai e come Claro Com cautela Sempre olhando Tem que saber Se é comestível A Débora A Débora Que tem a Fazenda Maria Que também Já fizemos Bate-papos Aqui com ela Já contou O fato dela De conviver Com as plantas comestíveis E de ver o filho Lá já Querendo comer Absolutamente tudo Então também tem Tem que ter cautela Mas é esse O nosso papel O papel é de orientar E de criar A aproximação Uma coisa que eu lembro Todo mundo O tempo todo Sabrina De um ponto importante Como humanidade Nós não Sabíamos plantar Nós ficamos Alguns milhares de anos Caminhando Atrás de planta Para comer Porque a gente Não sabia Nossa O meu livro está aqui O Sapiens Que conta Uma breve Uma breve história Dessa aí Esse aqui Vale a pena Né Anderson Vale Indicar É um livro Tá ao contrário Também Tá Mas é assim mesmo É Aqui conta muito Dessa nossa história De caçadores E coletores E vivemos muito tempo Não, não E vivemos muito tempo Coletando plantas Só que teve um momento Que essa percepção Influenciada por uma Nasceu De perceber o que dava Para plantar O ponto é Nós Vínhamos Ensinando Até a geração Dos nossos pais Né Uns aos outros Sobre plantar Todo mundo sabia Plantar alguma coisa E aí quando chega Nas duas últimas gerações Né Melhor Dos nossos avós Chega na geração Dos nossos pais E na nossa Você vai ver Como humanidade Presente hoje no mundo Primeiro que a gente Não precisa plantar Para você comprar O alimento Mas isso trouxe Para a gente Parece que a gente Voltou a ser ancestral Não sei mais De onde vem a comida Vou só coletando Coisas A diferença é que Antes a gente só coletava Agora você coleta E paga ainda por elas Só que a diferença É que a gente Só coleta No supermercado A gente coleta 20 espécies De Vegetais Exatamente Nessa época Nessa época Que éramos Caçadores e coletores Tinha uma diversidade Maior Tudo bem A gente nem vai entrar Nisso Porque também Enfim A escassez De alimentos Adoro assistir Largados e Pelados Você assiste Eu só vi Tem que se virar Na selva Cara Tem que se virar A última que eu assisti Era no Tocantins Como é o nome? Ah no Jalapão Cara O gringo Não sabia O Jalapão Foi errado O cara foi embora O Jalapão Foi pesado Muitas frutinhas verdes A língua dele Ficou em carne viva Enfim A gente perdeu Essa percepção Mas eu acho Por isso que as pan Que as plantas alimentícias Não convencionais Tem esse papel Elas vieram Com essa força Porque eu acho Que cutuca Esse Esse nosso lado Ancestral Nossa De poder comer Outras coisas Que a gente Já conhecia Sei lá A folha da capuchinha É comestível Nossa Aí você come E você fala Existe outra salada Que não De alface De alface E a possibilidade Você mencionou De quanta gente Entrou em contato Com você Pra falar Dessa experiência Que a Quarentena Proporcionou De cultivar coisas E principalmente Os alimentos Em casa É isso Gente Se dê esse presente Ganhe Ganhe com isso Mas É não E tem umas Por exemplo As ervas Que a gente Trabalha Às vezes Sei lá Você quer fazer Um pesto Com manjericão Italiano É difícil Achar o manjericão Italiano Mas você tem Na sua casa Ou Folha de capuchinha Que é fazer Um charutinho De ricota Com as folhas Da capuchinha Onde você vai Comprar mesmo Folha de capuchinha Você não vai Comprar É difícil Exatamente Você tem no seu Quintal Ou você tem no Quintal da vizinha Ou você tem no nosso No meu quintal Você pode Pedir Eu tenho Olha Tem 70 mil pessoas Aqui Cuidado Tudo bem Gente Só tem pra pouco Se der mais Dá pra distribuir Aí vocês Eu ensino vocês A fazerem as mudas De capuchinha Nossa Só nessas lives Eu já tenho Sei lá Quantas mudas De capuchinha Mil mudas É porque eu vou fazendo E aí eu vou pondo na água E quando eu vejo Duas semanas depois Já tá cheio de raiz Aí eu planto Então aproveita Aproveita e faz o seguinte Sabrina Conta pra gente Do sabor de fazenda Como é que vocês estão Trabalhando lá agora Então Esse esquema A gente tá trabalhando A todo vapor Mas com as portas Fechadas As pessoas No nosso WhatsApp O link tá na bio Com o nosso telefone E tal Ou nosso site SaborDeFazenda.com.br Tem um chat Lá no horário comercial Vocês fazem os pedidos Das mudas A gente só trabalha Com as mudas De ervas E tudo pro jardim Insumos Terra Vasos especiais Sacos de plantio E aí Vocês retiram Ou É na Vila Maria Zona Norte Da minha casa Eu moro no Sumaré Fica 20 minutos Ou vocês pedem Pra um Uber Retirar E levar na casa De vocês E dá certo E dá certo Pra quem mora em São Paulo Lembrando Que pra fora de São Paulo Não dá pra enviar Não, a gente não tá enviando A gente tá realmente Evitando ainda Os correios Estamos cuidando Da nossa turma Cuidando de todos Porque Tá tendo uma pressão Muito grande Pra gente abrir as portas Todo mundo quer ir No nosso paraíso Olha que lindo Olha aí, gente Se vocês estiverem Quando reabrir Vocês vão ter a oportunidade De conhecer de perto Um viveiro escola Você vê lá Como que as mudas São produzidas Tem o projeto Dedinho Verde Que é um projeto Destinado Para as crianças O ano passado A gente recebeu 3.300 crianças Uau E a gente também Tá com as aulas online Ai, olha isso É lá? Essa é a equinácia Essa é lá Essa é uma equinácia Que a gente trouxe De Portugal Eu e Silvia Trouxemos as sementes E aí plantamos E aí floresceu Olha, a mamangava Fazendo a polinização Da equinácia Fala sério Isso é muito Quando a equinácia floresceu A gente quase desmaiou Puf De tanta emoção De ver Que lindeza, né? E no dia 6 Eu, pelo Facebook Eu vou dar uma aula Gratuita De compostagem Eu acho que tanta gente Tão legal, né? Tanta gente quer compostar É tão importante A gente compostar Então no dia 6 No Facebook Da Sabor Vai ser uma aula gratuita Com contribuições voluntárias Porque, enfim A gente tá Passando momentos Assim, vamos dizer Enfim De muita adaptação É, de muita adaptação Então Contribuições voluntárias Enfim A gente tem várias Aulas online O professor Fuglã Também vai dar uma aula Com a gente Que legal Enfim Tem muitas Coisas legais E entrem no nosso site Nosso blog Canal no YouTube Sabor de Fazenda Nosso Instagram Acho que tem gente assistindo Ai, olha Esse pepininho Pepininho virou colar Pepininho virou colar E eu virei planta Ah, você é joalheiro, né? Anderson Você faz joias maravilhosas Botânico Ah, tá bom Desculpa Desculpa Não tá dando tempo mais Essa escola de botânico Tá sendo ótimo Pra eu poder ocupar A minha vida Por enquanto Olha essa foto Depois a gente volta Com isso É, não falamos sobre isso Gente, essa foto É de uma colheita Que eu fiz na minha casa Então é isso Você poder colher Amora Tove Capuchinha Capim-limão É muito maravilhoso É demais É demais E tudo isso em casa E tudo isso em casa É tão especial Mas eu não quero desanimar Ai, olha essa rosa Ah, eu fiz o chá Dessa rosa hoje Olha o desapego A gente tem que trabalhar O desapego, né? Com certeza Ir lá colher Mas assim Não quero desanimar O pessoal Que não tem quintal físico E mostrar que até Num vasinho pequeno Dá pra gente cultivar O nosso quintal Claro que dá E é só vocês acompanharem Uma Horta Brotou Vocês vão ver O que essa moça faz E como Tanto o Sabor de Fazenda É espetacular Como o trabalho Da Silvia e da Sabrina Essas irmãs Que dedicam a vida Ali a produzir Tanta coisa boa Fazer tantas conexões Entre as pessoas E a natureza E lá no Uma Horta Brotou Vocês conseguem achar A Sabrina direto Não só o Sabor de Fazenda E ver como que germina Ai, tudo, né? Que tem em casa Nossa Tudo E aí não precisa de espaço Mesmo não Dá pra fazer tudo No espacinho que você tiver Por aí Exatamente Obrigada pelo convite Querida Eu que agradeço Foi maravilhoso Também Obrigado pessoal Que nos acompanha Por aqui Sigam lá O Sabor de Fazenda Tanta gente Que legal Sigam o Sabor de Fazenda Acompanhe as atividades De lá também Nós temos essa parceria Há um tempão É muito importante Que essa rede Cresça cada vez mais De pessoas Que trabalham juntas Em prol da promoção Desse assunto Não só da botânica Mas desse tipo De conexão Entre pessoas E essa percepção mínima Que a gente pode ter Com a natureza Obrigado Sabrina Obrigado pessoal Um beijo pra todo mundo Nossa, que delícia Um beijo Até a próxima Até